Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje eu trago a vocês mais um produto da Nave Force, que é o relógio modelo 9093. Esse azul aqui, olha que lindão. Mas antes de mostrar os detalhes, vou pedir para vocês darem aquela força, deixar aquele like e se inscreverem aqui no meu canal, que com certeza vocês vão gostar, porque o produto está lindo demais. Acho até que é o mais lindo que eu vi. Na verdade eu sempre falo isso, mas vocês vão ver. Então, bora lá! Vou deixar o revojo aqui de lado um pouquinho. Então, o produto sempre vem nessa embalagem plástica aqui. Ela vem com manual. Na verdade isso aqui é o cartãozinho de autenticidade dele. o manual dele e a embalagem, tá? O manual, olha, é um manual grande pra caramba. Acho que é o maior manual que eu vi da Nave Force até agora. Olha aqui, nem cabe aqui na câmera. Não abre mais. Olha! Caçamba! Deixa eu nem sei mais o que eu vou enrolar isso daqui. Ih, enrolou! Tá! E assim, todos os relógios da Nave Force, eles vêm com esses produtos, tá? Vem nessa embalagenzinha, vem com esse cartão de autenticidade, ó. Cartãozinho bonitinho, vem com manual e vem o produto. Aliás, todas as análises que eu fiz, vêm com isso mesmo. E se quiserem ver outros relógios, que eu fiz análise também, eu vou deixar os cardzinhos aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha lá. Porque todos os modelos são lentes, todos os modelos valem a pena dar uma olhada, tá? Mas antes, continue assistindo esse vídeo aqui e vão lá depois, tá? Beleza? Ó, então, eu vou tirar isso daqui primeiro pra ficar com mais espaço aqui na bancada. Pra mostrar o relógio pra vocês. Ó, o relógio, ele vem muito bem embalado, tá? Ele vem com esse plástico aqui na pulseira dele. Ou seja, muito bem protegido. Ele até vem com essa etiquetazinha aqui presa, tá? Ele é todo de metal. Todo, todo. Deixa eu falar dentro do barulho da pulseira, que tá balançando aqui. Ó. Todos os botões dele funcionam. Aqui a luz, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui também funciona, tá? Se você botar outra função aqui... Agora eu não tô conseguindo, ó. Tá vendo o barulhinho? Ó, esse aqui é o cronômico, tá vendo? Tudo nele funciona. Outra coisa... Aqui diz, olha, que ele é a prova d'água, tá? Mas assim, galera, eu não recomendo muito vocês mergulharem com esse relógio não, tá? Por mais que ele seja todo fechadinho, ó... Ele tem ponteiro, entendeu? Então, isso daqui pra entrar água, eu acho que é muito fácil. E é uma coisa que eu falo em todos os produtos da Naviforce que tem ponteiro. E assim, convenhamos, né? Vocês não vão ficar entrando na água com um relógio desse. Vocês vão sair, vocês vão fazer outra coisa. Vocês não vão ficar na praia ou na piscina com um relógio desse, né? Mas, enfim. E o gran finale dele é essa cor linda, meu irmão. Essa cor é... Cara, olha só. Olha esse azul. Olha esse azul, galera, pô. É um azul muito lindo. Eu não sei se tá pra ver muito claro aí. Que a... Nossa, não tá ajudando muito. Mas, olha só. Ele é muito lindo. Esse azul dele aqui é um azul tão chamativo que sei lá, meu irmão. Ah, cara. Sabe qual é o problema? Dá vontade de nem vender. Dá vontade de ficar com esses relógios. Eles são lindos demais, cara. Pra você usar no dia a dia e tudo mais. Pô. Ele até tem uma luzinha aqui no fundo, ó. Vou tentar desligar a luz aqui. Pra mostrar pra vocês. Dê nenhum aqui. Ih, ó. Olha até o ponteiro, ó. Até o ponteiro. Ih, que maneiro. Não tinha nem... Nem tinha visto isso, ó. O ponteiro também fica iluminado. Ó, que maneiro aqui, ó. Tô apertando o botãozinho aqui pra mostrar a luz, ó. Cara, fala sério, né? Vou ligar aqui a luz de novo. Eita. Pô, diz pra mim que não é bonito. Diz pra mim que não é bonito. Ele é pesado também, tá? Não perde em nada pros relógios de marca que tem por aí. Tá? Citizen, Cássio, Bulova, Rublo. Ah, caraca, louco. Eu tô comparando com os relógios top que são mais... Tudo bem. Mas olha só. Olha bem pra ele. Olha bem pra ele. Olha o acabamento dele. Olha que coisa bem feita. Ele é muito bem feito. Cara, é... Assim, é lindo demais, cara. Ele é muito lindo, tá? Não tem muito o que falar. É só você pegar pra ver mesmo. Botar ele no pulso. E... E falando nisso, ó. Vou botar ele aqui no pulso pra vocês verem como ele é grande, ó. Eu vou fechar aqui. Mas é claro, tá muito grosso com o meu pulso aqui, ó. Fechei a travinha. Olha que bichão. Olha que isso, cara. Olha o tamanho do meu pulso. Ele cobrou todo o meu pulso, tá? Ó, olha onde ele vai aqui. Ó. Vou pegar aqui meus outros relógios, ó. Que eu uso normalmente, pra vocês verem como é que fica, ó. Duas horas depois... Olha aí, ó. Olha a diferença de tamanho. Pô. Fala sério, cara. É um relógio muito bonito pra você usar no dia a dia. Tá? Deixa eu tirar aqui. Pra usar em qualquer ocasião. Seja no trabalho. Seja pra passear. Seja pra sair com sua esposa. Com seu namorado. Enfim. Pra você fazer qualquer atividade. Ele é lindo. Ele... Pô, sei lá, cara. Até tirar ele aqui do pulso. Que dá vontade de ficar pra ele no pulso. Nem vontade de vender. Mas, enfim. Tem que vender, né? E é isso aí. Então. Essa aqui foi a análise desse lindo relógio. Da nave Force. Modelo 9093. Se vocês tiverem gostado. Peço uma vez o like de vocês. Tá? E se inscreverem aqui no meu canal também. Porque isso me anima muito a querer fazer mais análises. E trazer mais produtos pra vocês. Tá? Se tiverem mais alguma dúvida também. É só falar comigo nos comentários que eu respondo assim que eu puder. Beleza? E outra coisa. Se quiserem comprar comigo também. Eu vou deixar o link aqui do Mercado Livre. Onde vocês podem comprar comigo por lá. E aí em todo o Brasil, tá? Eu vim pra todo o Brasil. Se forem no Rio de Janeiro. Vocês podem comprar comigo pessoalmente. Mas, claro. Depende da região também, né? E futuramente, eu posso colocar o link também do produto onde eu comprei pra vocês exportarem. Tá? Esse aqui foi do AliExpress. A minha ideia é fazer uma parceria com ele e tentar trazer mais produtos de análise também. Tranquilo? É isso aí. Espero que eu tenha gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!